Fala galera, tudo bem? Beleza? Aqui é o portal de TNL. Seguinte, a gente tá indo agora pro portal do The End. Isso mesmo, gente. Agora a gente vai procurar o portal do The End. Jogando o nosso primeiro Enderar de cima de nossa torre. Mas antes de tudo isso, eu vou fazer um laço pra prender nossos cavalos, que senão eles vão ficar aí que nem dois locoines da vida. Eu não sei. Se vocês não viram o vídeo passado e como a gente conseguiu tanta slime assim, que é muito pouca, né? Mas a gente conseguiu um pouquinho. Bom, no vídeo passado, aqui vocês vão descobrir como que a gente fez. Bom, o laço usa a linha. Beleza? Não é. Eu peguei a instig e não sei porquê. Como só usa... Só usa, tipo, uma bola de slime e já faz mais que uma. Pega as flechas, mano. A gente vai precisar matar o Ender Dragon. Bom, vamos formar algumas tenhas de aranha que eu vou mostrar pra vocês que eu não mostrei no episódio passado. Que é o spawn de Spidey. Dá pra você parar de bater em tudo que você tá vendo, mano? Eu ouvi o golinho fazendo... Uf! Qual é que é o barulho? Uf! Que nem o Robrox, mano. Você voltou duas vezes pra ver ali, né? É, foi. Ai, ai, ai. Faz isso não, moço. Bom, gente. Descemos aqui. A gente vai ficar um tempinho aqui matando as aranhas que vai vir. Vai pegar um pouquinho de teia, né? Ajuda aí, Kai. Beleza. Peraí, ajuda no quê? Ah, tá. Tem que... Gente, eu não sei como que faz pra fazer uma farminha de aranha. Tipo, com esse mob spawner. Porque as aranhas... Elas conseguem escalar. Quando a gente faz um negócio pra cair, que nem eu tentei fazer aqui. E quando a gente quebra aqui, a gente sai num... Ó, eu fiz uma escadinha. Eu vou mostrar pra vocês, calma. Só deixa eu matar essa aranha aqui. Deixa eu dar uma acendida aqui, ó. Que eu fiz uma escadinha aqui. Que sai na nossa mina. Na nossa primeira ravina que a gente foi, eu acho. Ah, não. Essa daqui eu fui sozinho. Tem uma lava lá embaixo. Por isso que não é bom empurrar. Eu vim também. Eu vim também. Nessa não. Essa eu vim sozinho. Eu vim. Ah, não vim. Não tô vendo essa toda. Mano, só que você falou que tem lava lá embaixo. Eu não empurrei. Porque eu só tava aqui. Eu ia empurrar. Bom. É. Tipo. Eu achei isso aqui, descendo. Que fica, tipo, de bote de nossa casa, né? E tipo, a gente... Eu achei aquela ravina um pouquinho na cagada. Tava precisando de ferro aí. Acabei procurando e achei. Quebra não, mano. Vai dar um prejudo, caramba. Nossa, eu dei uma flechada só. Quantas... Quantas teias você tem? Tem que ir aí. Quantas teias você tem? Quantas teias você tem? Teia. Cinco. Tá bom. Ah, coloca a tocha aqui. Bom, gente. Depois eu enfeito aqui em cima, ó. Que ficou com os buraquinhos ali. Eu vou abrir aqui a nossa escadinha. E tô indo pra casa. Bom. Vou mostrar pra vocês como que vai pra casa por aqui. Eu ainda quero fazer um caminho, né? Que é mais ou menos assim só. Tem a presídio de mais pedra. Os gumbis suicidou, mano. Normal. Os caras aqui suicidam. Normalmente. O gumbis de suicídio no Minecraft é alto. Ih, rapaz. Com licença. Prontinho. Acho que alguém cagou. De medo. É, dá pra você subir pela escadona que eu fiz. A gente daqui a pouco vai tá indo logo pra... Pro portal do Wender. Tentar achar como que vai ser lá, né? Eu espero que não seja muito difícil matar o Wender Dragon. Eu sei que vai, mas espero que não seja, tipo... Muito difícil. E que dê pra... Tipo, ser o mais fácil possível. A primeira... Nossa. O primeiro olho que eu vou soltar vai ser de cima de nossa torre. Que por enquanto foi a mais... A coisa mais inútil que eu... Que eu fiz, assim, né? Porque ela não me rendeu nada até agora. Tipo, dali vai dar pra pular de Elytra, mas... De resto. Por enquanto ela não rende nada. É. Pois é. Vem pra cá, ó. Tá bom sair decorando esses caminhos, mano. Assim, gente... Não queria ficar muito tempo mostrando pra vocês... A gente ir achar o lugar lá, mas... Né? Vou mostrar só pra... Não falar nada, nada. Demais? Dê uma pasta aí, por favor. Se der, eu posso ser um machado. É, percebi, né? Bom. Vamos lá. Duas cordas. E se eu não me engano, eu tenho... Uma cerca aqui. Beleza. Então, é só pegar seu... Seu cavalinho. Vamos. Por enquanto, eu vou deixar você... Aqui na frente, eu vou ficar... Aqui na frente, eu vou ficar... Pronto. Vai. Não, não é assim que faz o Snow Golem. Não, não é assim que faz o Snow Golem. Como é que faz, né? Assim. Ah, ele não tem braço. Tem sim, só que não é de neve. É, tipo... Você entendeu? Vamos dormir. Daqui a pouco, mãe. Mano, ele... Por onde ele anda, eu vou ficar neve. Bom, gente. É, um pouquinho, de vez em quando. Talvez quando a gente chegar em casa, vai estar cheio de neve aqui dentro, mas... Tipo assim, quando eu bati nele, sai o neve. Meu Deus. Olha lá. Ele vai deixar o neve de pouquinho em pouquinho. Vai, vamos embora. Peraí. Você não imagina ele ter hatch, mano? Acho que não. Pega a sua corda e coloca aí pra nós. Para nós irmos em frente. Let's go. Vamos lá. Vamos de barco. E o seu? Cadê o seu barco? Ah, deixa aí, mano. A gente não vai levar, não. Mano, onde ele vai deixar a gente de presa? Ah, tá. Ele já fez a fence, a gente não tinha visto. Ah, mob... Drop de mob. Onde que tem lã aqui, que eu me lembro? Prontinho, ele tá feito. Fazer novas camas... Novas camas para nós. Caso precisarmos dormir lá. Agora o golem não vai ficar sozinho. Ele já não tava com o quadro do cachorro. Pois é. Agora a gente tem três bichos de timação. Pois é. Na verdade... Ó, agora dá partilogia essa cama aí. Na verdade, cinco contando com os cavalos. É verdade. Bom. Você quer levar a cama branca ou a cama... Ah, vamos levar a cama branca aí. Já tá com spawn. E fiz isso aqui também, gente. Aqui é a sua cama branca. Beleza. Vamos lá. Subir na torre. Mano, eu vou levar a carne, velho. Pra sustentar mais. Ah, tranquilo. Essa... Começa a nossa aventura, gente. Ao subirmos aquela torre... Tudo... Irá... Se iniciar. E aí... I'm getting stronger... Step by step... The clock is ticking... Ao discutir... Nesse final... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom Eu não sei onde que eu vou fazer o portal Deixa eu fazer um Onde que a gente faz o portal? Aqui, ó Vamos fazer o portal aqui Vamos fazer o portal aqui Vamos fazer o básico, mano Beleza, vamos fazer o básico O portal mais básico que tem Bom, gente Eu já ouvi falar em boatos Que se você queimar Se você queimar Se você, tipo Tira as lava aqui de baixo Não funciona o portal Então eu não vou tirar Porque eu não quero saber Se isso é uma verdade ou não Aquele meio de embate, né? Demorou muito pra gente achar Essa stronghold Eu não sei se existem Mais strongholds no mapa, tá? Se existe Talvez num futuro A gente procure Mas aí vai ficar Pra um futuro mesmo Bom Zerar o mine não é fácil Como todos sabem, né? Ainda mais a parte de matar o Ender Dragon Pior Gente, eu perdi um balde de lava aqui Você tem um balde de lava, cara? Não Tenho, tenho, tenho Segura aí pra mim É Faltou Mano, a gente ainda achou armadura Com o nosso cavalo Vai GG É Foi uma boa troca Tá o balde Leva o balde aí Que eu tô Tô cheio de espaço Bom Agora É bom a gente procurar Um pouquinho de De lava, mano Porque eu não quero Mano, eu vou pegar daqui, beleza? Debaixo do portal Será que você acha que é verdade? Não sei É, eu acho que não Dropa aí Eu acho que não é não Isso aqui é só um Ai, mano Ilumina lá atrás, véi Bom, gente Eu não sei se isso é mito ou verdade Calma Deixa eu pensar Não é não, mano Eu acho que eu já vi um cara quebrando A lava embaixo Pra fazer um bug De Multiplicar item Manda aí os balde Pra mim terminar Bom, gente Tomara que eu não seja É O Herobrine Foi um mito Na verdade Nunca sabemos se ele foi um mito de verdade ou não Me ajuda aqui Ele tá mais pra um mod É Você vazou lava Vasou lava? As traças Tão vazando lava Gente Bom, gente Bom, gente Eu tô aqui pra falar um pouquinho Eu tô editando o vídeo agora Eu ia finalizar O O vídeo Só que aí Eu decidi Acrescentar a parte que a gente matou em Dead Dragon nesse vídeo Vai ficar com mais O vídeo vai ficar com mais umas meia horas Desculpa Vou ficar com todo esse tempo Eu Tô editando agora Vendo tudo que deu aqui Tudo mais Eu tô aqui explicando pra vocês que Eu já fiz muita coisa Já passei pelo Nether Praticamente já terminei a decoração do Nether E eu vou tá trazendo pra vocês No próximo vídeo Ou É, provavelmente no próximo vídeo Pegando Elytra Eu vou mostrar pra vocês todo o caminho que eu fiz Então Não se preocupem Não aconteceu nada no caminho Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo E fiquem com a parte que a gente matou em Dead Dragon Fala galera do Youtube Belezinha? Eu vou tá dando dia E é o seguinte Depois de tanto tempo Finalmente Conseguimos Aí não caiu Não, não caiu não Bom gente Depois de alguns Séculos e anos Chegamos ao The End E eu tô Super mega Super mega lagado Olha o da comida aí Mas Tipo O Caio acabou morrendo E por exemplo Todos os itens dele Galera Principalmente Uma cara de diamante Que ele tava levando Consigo Mas Ainda bem que a gente Tinha outra em casa Uma que eu tinha feito E vou deixar no baú Bom A gente vai tentar zerar o Mine Como previsto aqui O Caio Ele só tá com um arquinho Uma flecha É claro É só pra ele ficar Destruindo os bagulho Tentar acertar o Eu vou tentar Destruir um ali É Só tenta destruir os bagulho Tipo Ele tem muito mais flecha Que eu gente É que tá né Os bichos Tão comendo aqui já Mano eu não consigo Mano eu não consigo Explodir uns de cima Explodiu que eu tava indo Explodiu um ali Mano tem um me seguindo Ele vai me matar Ele vai me matar Tá calma Calma Tá O seu spawn tá aqui perto Não tá 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 bom Eu vou pegar umas flechas Acho que eu nem olhei O olho dele Você deve ter tentado Assertar ele Sei lá Nossa eu vim com muita pouca pedra Deixa os que tá em jaula Eu destruo mano Eu peguei um pouquinho De suas flechas Tá Mano sabe o que é bom Vim pra cá Ah A cabeça já volta Não mas É ruim pra enxergar Mas é bom É só não olhar No olho do bichão Olha aqui ó Esses itens tá ali ó Me dá um pouquinho de pedra Nossa Dropou tudo E eu tô Tá um pouquinho aqui Dropei um pouquinho aqui atrás Tá Peraí Ah você vai ficar de longe Então você não precisa Eu acho Calma Onde que tem mais Nossa você tem Dender Dragon mano Onde que tem mais portal Só Só lá em cima que tem Agora Tem um ali ó Acho Ah tem um ali Tem um lá em cima Véio Isso mesmo Ele mesmo Sobe uma Sobe um Aqui ó Sobe um Sobe um pouquinho Assim ó Você acertou Boa 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 Agora foca ele Foca ele Foca ele Aham Você acertou Nossa o Ender me veio trombando comigo Eu vou no dente com ele lá Peraí Não De flecha de longe De partido Não dá Quando ele tá aqui embaixo A flecha não funciona Ai Jesus É só ficar batendo nele agora Nossa Vai tá um barulho Bom gente Eu vou cortar essa parte Vou colocar em time lapse Pra vocês não ficar ouvindo Esse dragão rugindo Tchau 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 Bom galera Como vocês puderam ver A gente solo ele no soquinho E daqui a pouquinho A gente vai tá indo lá Pra aquele portal né Ai 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 Eu vou zerar o mine aqui Senão eu vou morrer pro maluco Falou Calma ele Calma ele Tô indo Bom gente Esse é o vídeo mais curto Provavelmente vou tá colocando No final Do vídeo Em que a gente achou Aqui Espero que vocês tenham gostado Muito do vídeo Se não fosse o Caio A gente não estaria aqui Então Muito obrigado Quem assistiu até aqui Valeu Falou E